Hey brothers, hey sisters Se você soubesse quem você é Tomorzinho, Tomorzinho Buscas que marcaram Estão abertas as inscrições para o BBB 21 E claro, eu vou me inscrever e dessa vez eu vou entrar nesta casa Só que não Antes de mais nada, eu já quero pedir para vocês para deixar um like neste vídeo Para também compartilhar caso você goste, claro Para também se inscrever aqui no canal, o canal está quase chegando a 10 mil inscritos Gente, 10 mil inscritos é tipo muita coisa Eu estou muito feliz Porque antes eu ficava falando assim Ah não, eu tenho um canal Um canalzinho, pequenininho Mas gente, pega 10 mil pessoas e coloca num espaço Assim, para você ver É muita gente, né? É muita gente Estou muito orgulhoso, muito feliz Então se você não é inscrito, se inscreve aqui Para ajudar o canal a crescer ainda mais E também não esquece de me seguir lá no Instagram Porque por lá a gente pode conversar mais Trocar ideias e tudo mais E também aqui na descrição do vídeo Tem o link para o grupo do WhatsApp O grupo do canal Então você pode entrar no grupo do WhatsApp E por lá a gente troca mais ideias A gente se conhece, a gente conversa A gente se ajuda, a gente fica junto Tá bom? Então é isso Bora para o vídeo Bom, tivemos aí então a final da edição número 20 Do Big Brother Brasil E essa edição assim, sem dúvidas nenhuma Foi uma das edições mais interessantes Porque eles fizeram o que? Eles juntaram webcelebridades, né? Os influenciadores Com pessoas inscritas em anônimas Juntou tudo isso Aí tinha lá a galera do camarote A galera da pipoca Aí tinha um muro Aí derrubou o muro Todo mundo se juntou E foi muito interessante Foi muito legal E principalmente Tudo que foi discutido dentro da casa E por coincidência Acabou que pegou aí Esse lance do isolamento Da pandemia Tudo isso que a gente está vivendo Então levou essa discussão Para dentro da casa das pessoas Isso foi muito, muito interessante Então eles falaram lá dentro Sobre racismo Sobre machismo Sobre abuso Enfim Sobre diversas coisas Importantíssimas de serem discutidas Porque é tudo que reflete O que é a sociedade aqui fora O racismo estrutural Então Foi assim Para mim De longe Uma das edições Mais especiais E mais interessantes Mesmo Assim De se assistir E claro Não podia ter um final diferente Um final Tão emblemático Como foi esse Com uma mulher Preta Vencedora Batalhadora Com uma história incrível Como a Thelma Se tornando milionária Num momento como esse Que a gente está vivendo no país Então assim Foi muito, muito, muito Significativo E representativo Assim Para muita gente Foi muito especial Então eu fiquei muito feliz Mesmo com o resultado de ontem Fiquei muito feliz Com toda Essa edição Número 20 Com tudo que foi falado Com tudo que foi discutido Lá dentro E consequentemente Aqui fora E aí Como em todas as outras edições No fim do programa O Tiago Anuncia Estão agora As inscrições Para o Big Brother 21 Então entre agora No site Gshow.com E passa já A sua inscrição Você só esqueceu De dizer Tiago Que não são todas As pessoas Que podem participar Não é mesmo Assim que o Tiago Anunciou Que estavam abertas As inscrições Na hora Meu coraçãozinho Já acelerou E eu pensei Eu vou me inscrever Só que No mesmo momento Me caiu a ficha De que Eu não posso Me inscrever Aliás Me inscrever Eu até posso Mas eu não poderia participar E por que Triúlva Você não poderia participar Porque eu sou uma pessoa Que vive com HIV Eu tô passada Chocada Sim Isso é um empecilho Para que eu entre no programa Não Nada a ver Irmão E aí Eu fui dar uma pesquisada Na internet Sobre o assunto E aí eu joguei assim No Google Só joguei assim Big Brother HIV Aparecem várias matérias Falando sobre Fala Participante do BBB Sugere extermínio A pessoas com AIDS Que foi a tal da Angela Que foi participante lá De alguma edição Não sei qual Ex-Big Brother Revela que foi expulso Da casa Após a produção Descobrir que ele era HIV positivo Isso foi um gringo Lá em 2014 Marcela fala sobre HIV No BBB20 E passe informação equivocada Esse lance também Foi que a Marcela Eles estavam discutindo Falando sobre esse lance Do HIV Ela acabou falando Sobre formas de infecção E sobre a questão De que pessoas Que tomam a medicação Transmitem Mas não Não transmitem Então ela passou Uma informação errada E ela é uma profissional Da saúde Não é nem 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 MPF cobra explicações Da Globo Por declaração De BBB Sobre AIDS Justiça determina Que BBB10 Esclareça Como se contrai O vírus do HIV Após polêmica Sobre HIV Ex-BBB Fernando Pretende processar Angélica Isso em 2015 Não sei o que foi Que rolou Mas aí eu achei Uma matéria aqui Que fala o seguinte 40% Dos candidatos Selecionados Para o BBB São eliminados Por possuírem HIV E outras doenças Aí diz aqui Que segundo Informa a jornalista Keila Jimenez Cerca de 40% Dos candidatos Que são pré-selecionados Pelo programa São eliminados Nos exames médicos O que literalmente Prova que não basta Apenas ter uma indicação Ou um corpo De dar inveja Pelo que informa A publicação Os candidatos São submetidos A exames De índice De massa corporal Pressão arterial E a condição física No entanto Vale destacar Que doenças Responsáveis Por eliminar Os quase BBBs Na sua maioria Das vezes São doenças Sexualmente transmissíveis Como HIV A sífilis E também A hepatite B Há edições Que de cada 10 Participantes 3 são eliminados Nos exames Por conta de doenças Como informa A jornalista Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas questionam A Globo Por promover exames Como esses Nos candidatos Dizendo que Torna a atração Preconceituosa No entanto Dentro da Globo Existe uma preocupação Quanto aos demais Participantes Até porque Muitos acabam Tendo relações Sexuais Dentro do programa Vale ressaltar Que esse tipo de regra Existe em praticamente Todo mundo Onde o programa É exibido E a Globo Não pretende Fazer diferente No Brasil Então o argumento Deles é De que Dentro da casa Existe a possibilidade De relações Sexuais Só que aí Vocês pensam aqui comigo Se a gente estivesse Falando de um programa Que se passa Lá na década de 80 Quando a gente ainda Não sabia O que era o HIV Como se transmitia Como de fato Se prevenia Não sabia Praticamente nada Sobre Não existia medicação Enfim Se fosse um programa Lá naquela época Eu acho que esse argumento Seria muito válido Porque De fato A gente não sabia Com o que a gente Estava lidando Agora Esse tipo de argumento Ainda existir Nos dias de hoje Isso ser um empecilho Para que a pessoa Não participe do programa Com isso Eles estão reforçando Estigmas Preconceitos E todo esse tabu Que existe Em torno do HIV Porque se lá dentro Da casa Eles vivem Uma espécie de sociedade Onde eles Comem juntos Eles Usam os mesmos talheres Eles dormem Eles usam banheiro Eles nadam na piscina Eles Eles participam das festas Eles bebem Eles Alguns lá Acabam ficando Se beijando E tudo mais Se eles vivem Dessa forma E uma pessoa Que vive com HIV Não pode Porque ela não pode Conviver nessa sociedade Então eles estão querendo dizer Que essas pessoas Que vivem com HIV Como eu Por exemplo Não podemos viver Numa sociedade Aqui fora Onde a gente também Convive com pessoas Abraça Beija Vai pra festas Faz tudo o que Qualquer outra pessoa Faria Dentro da casa Adril Tá Mas aí tem o argumento Da possibilidade De relações sexuais Assim como aqui fora Eu também tenho Possibilidade de relações sexuais Isso não significa Que eu estou transmitindo O vírus Para outras pessoas Muito pelo contrário Então acho que Passou da hora Da gente discutir E falar mais Sobre prevenção Por exemplo Então pensa que interessante Que seria Levar essa discussão Para dentro da casa Que automaticamente Vai estar sendo levada Para dentro da casa Das outras pessoas Então falar sobre prevenção E falar sobre a questão Do indetectável Ser igual a intransmissível Ou seja A pessoa que vive com HIV E toma medicação Ela torna-se Indetectável O que significa Que ela é intransmissível Ela não transmite o vírus Então a gente tem Que falar sobre isso A gente tem que reforçar Esse tipo de informação Tá E outro argumento Que podem usar É a questão Da dependência do remédio A pessoa que vive com HIV Ela precisa tomar Os remédios dela Todos os dias Tá E qual seria o problema De ela tomar o remédio Todos os dias Dentro da casa Da mesma forma Que ela tomaria o remédio Todos os dias Aqui fora da casa E lembrando O sistema único de saúde Ele distribui a medicação De forma gratuita E ele entrega Pra três meses Quer dizer Que é praticamente O tempo Que a pessoa fica lá Confinada Então assim Não teria problema Nenhum Não existe absolutamente Diferença alguma Entre eu E qualquer outro Possível participante Diferença alguma Em questão física Em questão emocional Em questão de Participar de provas De resistência Em questão De alimentação Em questão de nada De absolutamente nada A gente vive uma vida Totalmente normal Como qualquer outra pessoa Aí ontem Eu entrei lá No site Gshow.com Globo Estou aqui até fazendo Uma publi de graça Aqui Entrei E entrei lá No relatório Lá Da ficha de inscrição E lá no formulário Lá com as regras Com os negócios Para você Dizer se concorda Ou não Eu li tudo De cima A baixo Não tem Nada ali Dizendo Que existe Essa condição De uma pessoa Que vive com HIV Não poder Participar E por que Que não tem nada Lá? Porque eles sabem Que isso está Completamente errado Tá bom? Então essa regra Que existe Ela é feita ali Bem por debaixo Dos paninhos ali Porque eles sabem Que isso Não existe Que isso não Não deveria existir Que isso não deveria acontecer Que isso está Totalmente errado Então passou da hora De eles atualizarem Essas informações Atualizarem a cabeça Deles Para esse tipo de pensamento E passou da hora De se levar Essa discussão Para dentro dessa casa Enfim Eu quis fazer esse vídeo Como uma forma De desabafo Porque sim Ontem eu fiquei Extremamente chateado Eu me senti sim Totalmente excluído Caiu uma ficha Assim Que há muito tempo Não caia na questão De tipo Olha aí Isso eu não vou poder fazer Eu não posso fazer Porque eu vivo com HIV E fazia muito tempo Que eu não senti O que eu senti ontem Então agora eu fico pensando Quantas pessoas De repente sonham Em um dia Participar de algo assim Do próprio Big Brother mesmo E não podem Simplesmente Porque vivem Com uma infecção crônica Com uma condição De viver com Uma doença Que é totalmente tratável Que é totalmente controlada Que não se transmite Através de beijo De abraço De afeto De trocar talheres De usar o mesmo banheiro Não transmite Dessa forma E a gente já está Cansado de saber E cansado de dizer De falar Cada vez mais Sobre isso Para que as pessoas Definitivamente Entendam isso Então fica aqui Meu desabafo Eu espero Que sei lá Que esse vídeo Seja compartilhado Que viralize Que chegue De repente Lá Para o Boninho Que chegue De repente Lá Para o Thiago Leifert Que chegue De repente Para a produção São toda E que de repente Eles possam Mudar esse tipo De pensamento E pensar De uma outra maneira E pensar Tipo Pô Olha aí Realmente A gente tem que olhar Para esse outro lado A gente tem que se abrir Para isso E atualizar Essas informações aí Porque sim Estamos equivocados Então deixa aqui Nos comentários O que você acha Disso tudo Se você acha Que é isso mesmo Que a regra Tem que ser essa E que Enfim Que eles não estão Equivocados Ou se você acha Que eles estão equivocados E que tem que mudar Toda essa coisa aí Ou se de repente Você conhece mais histórias Ou se de repente Você já participou De uma pré-seleção Para o Big Brother E de repente Foi aí Para as entrevistas E foi Talvez eliminado Por alguma questão assim Conta aí Para a gente Nos comentários E se você gostou Desse vídeo Deixa um like E também se inscreve Aqui no canal Também me segue Lá no Instagram Entra aqui No grupo do WhatsApp E compartilha Esse vídeo Com o máximo De pessoas Que você puder E até o próximo Aquela beija Tchau